Olá, bom dia! Prévia do PIB do Banco Central mostra crescimento da economia na passagem de janeiro para fevereiro. Maio Laranja, a campanha faz um alerta sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E começou a surda Olimpíada de Verão aqui no Brasil. Até 15 de maio, 237 brasileiros disputam os Jogos. Terça-feira, 3 de maio, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Um alerta sobre o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Este mês é marcado pela campanha Maio Laranja. A meta é reforçar o enfrentamento a esse tipo de crime que geralmente acontece dentro de casa e a maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. Anote aí, Disque 100. Este é o principal canal do governo federal para recebimento de denúncias sobre abusos e exploração sexual de crianças e adolescentes. Basta discar o número do seu celular ou de um telefone fixo e comunicar o caso, sem a necessidade de se identificar. As crianças e os adolescentes abusados, eles dão sinais. Ficam mais reclusos, têm reações emocionais inesperadas, passam a ter pesadelos. É muito importante que a gente observe esses sinais. Aquela criança também, que de repente ela não quer ficar sozinha com um determinado adulto. É um sinal de alerta. Os dados preocupam. Só este ano, houve o registro de 6 mil casos de violência sexual contra esse público. Geralmente, o abuso é cometido na casa do suspeito ou da vítima. A maior parte das vítimas tem entre 12 e 14 anos. E quase 100 vítimas têm até um ano de idade. Neste mês, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos reforça a conscientização sobre o tema e promove a campanha nacional Maio Laranja, que será lançada no próximo dia 18 e seguirá durante todo o mês com várias atividades. A infância é uma das fases mais importantes do desenvolvimento humano. E um evento traumático nessa fase pode ser determinante para a fase adulta. O Brasil registrou no mês de abril um menor número de mortes por Covid-19 desde março de 2020, quando os primeiros óbitos foram notificados. Dados do Ministério da Saúde mostram que 3.700 pessoas morreram pela doença no mês passado. O número corresponde a uma queda de mais de 95% nas mortes em relação a abril de 2021, mês com o maior número de óbitos em toda a pandemia. A queda se deu principalmente, segundo o Ministério da Saúde, ao avanço da campanha de vacinação. O país conta com 91,8% da população acima de 12 anos vacinada com a primeira dose e 86,8% com duas doses ou dose única. O governo lançou o relatório anual da Secretaria de Educação Básica de 2021. O documento faz uma radiografia das ações para o cumprimento do Plano Nacional de Educação. O documento apresenta 52 ações realizadas no Sistema Educacional Brasileiro em 2021, desde a educação infantil até o ensino médio e a educação de jovens e adultos. São 102 páginas, em versão impressa e digital, que tratam, por exemplo, de políticas educacionais, uso pedagógico das tecnologias e ampliação do número de matrículas. Só na preparação para o novo ensino médio, que deve começar a ser implementado ainda em 2022, foram 900 horas de formação e a expectativa é que 506 mil docentes sejam capacitados. Ele traz de forma sintética um resumo de cada uma das iniciativas. Ele é trilíngue, português, inglês e espanhol. E ele também faz a vinculação dessas ações com as metas do Plano Nacional de Educação. De acordo com o MEC, a maior parte dos trabalhos apresentados no relatório continua em vigor em 2022. O investimento total nas ações realizadas no ano passado ultrapassa um bilhão de reais. A gente está falando de um universo, para que se tenha uma ideia da magnitude, de 46 milhões de alunos na educação básica, sendo 38 milhões na rede pública. 178 mil escolas, sendo 137 mil públicas. E mais de 2 milhões e 190 mil professores, sendo 1 milhão e 700 mil da rede pública. Então, a educação básica, em sua maioria, é a educação pública. A economia brasileira cresceu na passagem de janeiro para fevereiro. O dado é do Banco Central por meio do IBC-BR, que funciona como uma prévia do PIB oficial medido pelo IBGE. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a prévia do crescimento do PIB. Dessa vez, realizada pelo Banco Central, que foi publicado ontem. Então, o que nós temos agora de resultados para mostrar para você, telespectador? De acordo com uma arte que foi preparada pela nossa equipe, especialmente para você. O que nós podemos observar é que, em fevereiro, já houve, de acordo com o Banco Central, o crescimento do PIB em 0,34%. Se considerarmos o conjunto do crescimento em janeiro e fevereiro, ele teria sido, então, 0,44%, também baseado na estimativa, lembrando que é uma prévia, do Banco Central. Os resultados oficiais serão publicados pelo IBGE mais tarde. Ora, nos últimos 12 meses, então, o resultado em termos de crescimento do PIB estimado pelo Banco Central foi 4,82%, ou seja, superior àquele obtido no ano passado, em 2021, que foi 4,6%. De acordo com o Boletim Focus, a expectativa é que o PIB cresça esse ano alguma coisa em torno de 0,7%. Lembrando que há um mês atrás, há quatro semanas atrás, a expectativa do mercado era de um crescimento de apenas 0,5%. Já o Boletim Macro Fiscal tem uma expectativa de crescimento do PIB para 2022 de 1,5%, enquanto que o Banco Central tem uma expectativa de crescimento de 1%. Então, até o momento, o que tem se observado é que o mercado, por intermédio do Boletim Focus, tem se aproximado da expectativa do Banco Central, que é a mediana. Ela está entre a expectativa do Ministério da Economia e a expectativa do mercado. Então, esse parece ser o número mais provável até aqui. Essa informação que nós temos para você hoje, continue conosco. Tenha um ótimo dia. O governo federal lançou a plataforma Comprei. No espaço virtual, bens de devedores da União, penhorados em execuções fiscais ou oferecidos em acordos administrativos, são colocados à venda. A plataforma foi criada para agilizar e simplificar o processo de cobrança fiscal de imóveis. Gerida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a ferramenta Comprei vai propor negócios para o pagamento da dívida antes dos bens serem direcionados à venda, em respeito à integridade patrimonial do devedor. O credor não sabe se vai ter capacidade de chegar ao patrimônio do devedor para receber o seu dinheiro. Então, esse é o ambiente que a gente recebe, esse é o ambiente que a gente quer tentar, porque a gente quer modificar, certo? E o ambiente que a gente pode chegar a um ambiente negocial muito melhor. Existem hoje mais de 8.400 imóveis no acervo. 223 deles com valor acima de 30 milhões de reais. Caso não haja solução, os bens serão oferecidos na plataforma em anúncios feitos por corretores ou leiloeiros credenciados. E qualquer pessoa pode oferecer uma proposta de compra dos bens, inclusive com parcelamento. A expectativa da Procuradoria é aumentar a arrecadação e reduzir o trabalho de credenciar vendedores e de atuação processual em casos de leilões. Quando a gente consegue dar um fluxo melhor, uma clareza melhor e uma resposta mais rápida através de processos automatizados, a gente consegue ter um processo mais rápido, mais efetivo, com menos risco agregado, uma integração digital e com um processo mais simples, mas um fluxo mais bem definido. Em breve, a plataforma Comprei também vai disponibilizar negócios envolvendo bens móveis, como veículos terrestres, aeronaves e obras de arte. Para acessar a plataforma, basta fazer o cadastro no gov.br, o portal de autenticação do governo federal. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa já começou. Mais de 107 milhões de animais devem ser vacinados no país. Dona Leny cria búfalos desde 1998. Começou com 16 cabeças e agora já conta com 500 animais, o que a torna a maior criadora da espécie no Distrito Federal. Ela toca a fazenda e a criação dos animais com todo o rigor sanitário para produzir carne de excelência. E agora se prepara para vacinar todo o rebanho contra a febre aftosa. Nós mantemos a vacinação em dia. Toda exigência é cumprida aqui. A primeira etapa da vacinação contra a febre aftosa no Brasil já começou. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal devem vacinar os bovinos e bubalinos até 24 meses. Os outros estados imunizam o rebanho de todas as idades. 107 milhões de animais devem ser vacinados. Haverá uma segunda etapa em novembro, que será para todo o rebanho. É importante que vocês vacinem os seus animais para que eles fiquem protegidos e para que a gente mantenha a nossa certificação internacional de livre de febre aftosa com vacinação junto à Organização Mundial de Saúde Animal. Após a última etapa da vacinação em novembro, o governo vai suspender a imunização contra a febre aftosa no Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Tocantins e o Distrito Federal. Com isso, 113 milhões de bovinos e bubalinos não vão precisar ser vacinados, o que corresponde a quase 50% do rebanho do país. Esses estados cumpriram os critérios definidos no plano estratégico do Código Terrestre da Organização Mundial da Saúde Animal e agora se preparam para mudar de status para livres de febre aftosa sem vacinação, como é o caso da fazenda da dona Leny aqui no Distrito Federal. Eu e os demais criadores aqui do Distrito Federal, bovinos e também dos búfalos, nós estamos ansiosos por essa medida que o governo está tomando e que vai nos beneficiar bastante. Começou nesse último fim de semana a 24ª edição das Surdo Olimpíadas de Verão. Até 15 de maio, a competição reúne aqui no Brasil atletas de 77 países. A abertura do mega-evento esportivo foi marcada pela chama da tocha surdo-olímpica, carregada pelo nadador Guilherme Maia. Ele que possui cinco das dez medalhas conquistadas pelo Brasil até hoje na história das Surdo Olimpíadas de Verão. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, o desfile das delegações contou com a presença da primeira-dama do país, que destacou a importância da inclusão e da acessibilidade no esporte. Este é um momento histórico. Pela primeira vez, um país da América Latina é sede das Surdo Olimpíadas. Este grande evento marcará o fortalecimento do respeito pelo espaço da pessoa surda em nosso país. Nós queremos que o Brasil seja exemplo de acessibilidade para o mundo. Queremos quebrar as barreiras de comunicação, demonstrar empatia e respeito pelo nosso próximo. Entre atletas, dirigentes e comissões técnicas, a 24ª edição do evento reúne mais de 5 mil pessoas na disputa de 20 modalidades no masculino e 18 no feminino. A delegação brasileira conta com 199 atletas. A nossa delegação é a maior do país na história deste mega evento. Temos o privilégio de testemunhar exemplos de superação, talento e alto desempenho. A educação, a cultura, o esporte são importantes ferramentas de transformação social na vida de crianças e adolescentes. E a gente fica por aqui para rever as reportagens de hoje e acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri